A compreensão, a segunda coisa, a compreensão, sim, isso é uma das coisas importantes das necessidades físicas daquele ambiente, onde a gente pode ver que é muito diferente a necessidade da qualidade de visão numa loja do que aquela de um escritório onde você trabalha com algumas coisas relacionadas a telas, leituras de informes de relatórios de pequenas, letras pequenas, papel muitas vezes brilhante, calculadoras que também tem tela brilhante, enfim, telefones, etc. Então, as necessidades físicas de conforto visual, necessidades fisiológicas de atendimento ao ciclo circadiano e as necessidades emocionais. Para mim, as necessidades emocionais são pedra de toque para a gente conseguir resolver o projeto. Nada a gente faz se não estivermos muito bem envolvidos, muito envolvidos e muito disponíveis para atendimento das expectativas das pessoas. E, portanto, essas expectativas estéticas e psicológicas são fundamentais para mim. Entender isso e, portanto, não querer dizer para os outros o que eles devem esperar. É ouvir o que eles esperam e, aí sim, trabalhar em cima disso para que as pessoas talvez considerem mais coisas ou deixem de dar importância a algumas coisas que são realmente subalternas naquela própria priorização dos itens. Então, seria muito interessante discutir isso muito bem com o cliente. Além disso, nós temos que lembrar de coisas que nós aprendemos, lá no comecinho do módulo estrutural, efeitos decorrentes, hábitos, rotinas, vícios, muitas vezes, decorrentes do comportamento humano, e outras coisas advindas da neurociência, como a gestalt, o DNA ancestral, etc. E uma coisa muito importante que é identificar a afinidade entre o autor do projeto e os outros intervenientes, principalmente o arquiteto do projeto, o chamado hoje decorador, o arquiteto de interiores, e o cliente. Se nós não tivermos afinidade entre os três, nós não vamos conseguir trabalhar, porque o nosso subjetivo, a nossa criatividade, que é subjetiva, tem que atender à necessidade deles, que é subjetiva igualmente. Então, a gente tem que ter afinidade. Sem afinidade, a gente não consegue fazer um bom trabalho.